está considerando, seriamente, a possibilidade de descartar o Alexandre. Xandão na mira do sistema. Chegou a hora de ser descartado? Vamos fazer uma análise aqui com o vídeo do Paulo Figueiredo. Uma coisa é certa. Nós estamos vendo umas movimentações atípicas. Toda a mídia está falando do Xandão. Chamando de censurador, chamando de vários nomes que nós não vimos nos últimos cinco anos. Tudo isso tem acontecido, coincidentemente, depois que o Elon Musk estourou a bolha. Quer dizer, o efeito Elon Musk. Então é uma situação muito complicada para o Alexandre de Moraes e nós vamos explicar isso para você analisando um vídeo do Paulo Figueiredo. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque estamos começando agora 22 minutos com o Fábio. Rapidinho, sem muito lero-lero, vamos entrar aqui e analisar esse vídeo aqui com o Paulo Figueiredo sobre algumas coisas que eu já venho falando com vocês há muito tempo. Vamos lá. Olha só isso aqui que o Paulo Figueiredo está falando. Olha só isso aqui. Quem é que acredita que está chegando a hora do Alexandre de Moraes ser descartado pelo sistema? Bota um. Você acredita que ainda não chegou a essa hora? Bota dois. Vamos lá. André, se torna menor. E essas pessoas só fazem conta com relação ao custo-benefício. O benefício caiu. E o custo? Ora, o custo disparou. É pressão de Elon Musk. É pressão de Congresso. É pressão de... É ameaça de embargo. É cada vez mais veículos falando. É cada vez mais Brasil se tornando um páreo. O sistema percebeu que a relação custo-benefício do Alexandre se tornou negativa. E eu diria sem medo de errar que o sistema percebendo essa relação está considerando seriamente a possibilidade de descartar o Alexandre. Vamos entender aqui quando o Paulo Figueiredo diz que o sistema está pensando na possibilidade de descartar o Alexandre de Moraes. Como? O que é isso? De onde vem essa ideia de descartar o Alexandre de Moraes? É aquilo que a gente vem falando há algum tempo. Nós temos que ter o pé no chão. Nós temos que acreditar. Eu tenho falado para as pessoas muitas pessoas no nosso canal são pessoas que acreditam em Deus. E uma das coisas que essas pessoas que acreditam em Deus elas têm em comum é fé. É esperança. É luta. É a pessoa que acredita. E nós estamos vendo sinais de que as coisas estão mudando. Os sinais estão claros. Eu não estou dizendo para você e o Paulo Figueiredo também não está dizendo a você que isso vai acontecer à noite para o dia tudo mudou. Não é isso. Isso é uma coisa complexa mas nós estamos vendo um shift. Nós estamos vendo que as coisas estão mudando. Isso aqui é fato. Agora o que nós vemos falando há muito tempo e o Paulo Figueiredo vem falando isso também é que é tipo aquela pessoa que tem um problema no dedo e o dedo é um tipo de granguena que pode envenenar todo o corpo. Então o que o médico pede para cortar o dedo para salvar o corpo. O Alexandre Moraes o que o Paulo Figueiredo está dizendo é que ele está se tornando esse dedo inflamado e a única forma de você salvar o corpo todos os outros todo o sistema é de repente tirar esse dedo. Então é disso que ele está falando. É o sistema tirar o dedo. Não é nem que A, B ou C o próprio sistema tiraria o dedo para salvar o corpo porque ele está vendo que o sistema por exemplo aqui o Paulo Figueiredo nesse vídeo foi antes da fala do Fux você viu a fala do Fux no dia de ontem? Cara o Fux ele simplesmente disse que o Alexandre Moraes estava sendo um ditador ele disse que os juízes da Suprema Corte estão fazendo leis e que eles não são eleitos e não poderiam fazer o que eles estão fazendo então parece que ele soltou a mão parece que ele deu a entender que realmente o sistema está se prejudicando por causa desse dedo esse dedo precisa ser arrancado esse dedo precisa ser descartado é mais ou menos o que ele falou se você reparou no vídeo que a gente colocou ontem muito interessante aquele vídeo então vamos continuar aqui vamos lá continua aqui aí ele vai dar exemplos de várias matérias falando sobre esse caso vamos lá considerando a possibilidade é justamente a mídia sentando o pau no Alexandre Moraes a mídia está sentando o pau no Alexandre Moraes sem dó e eu quero eu quero ilustrar aqui com alguns exemplos do que que eu estou falando então você vê aqui essa quem é que tem visto a mídia bater sentar o pau no Alexandre Moraes bota eu Fábio olha eu vou concordar com você eu nunca pensei que isso iria acontecer a grande mídia pessoal não é aquela crítica é indo profundamente uma crítica direto pra cima dele é o que a gente está vendo agora essa Folha de São Paulo só pra dar eu vou dar alguns exemplos aqui hoje é 23 de junho censura não é bagunça se o STF pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão que ao menos haja como profissional é uma correção aqui porque o texto original era se o STF manter a sua cruzada e aí a conjugação ele se mantiver a sua cruzada contra a liberdade de expressão que ao menos haja como profissional essa eu vou comentar aqui um pouco só sobre cada uma delas essa é da Lígia Maria mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo você imagina se essas pessoas estão começando a falar se uma doutora em jornalismo doutora de mestre em jornalismo doutora em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo na Folha de São Paulo está começando a sentar o pau no Alexandre você está vendo que a coisa está mudando de figura aqui como qualquer outro profissional um censor tem a obrigação de seguir os princípios básicos para exercer com eficiência sua nobre função nobre função eu espero que tenha sarcasmo o mínimo que se espera dele é que analise o material a ser mantido longe dos olhos e ouvidos da população um censor que não vê o filme antes de vetá-lo é como um cozinheiro que não prova a comida que prepara não não é claro que não é quem escreve uma estupidez dessa temos censores amadores no Brasil em 2022 o TSS proibiu a exibição de um documentário a que nenhum dos membros da corte assistiu meio de unidade telepatia nunca saberemos na semana passada o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou tirar do ágio reportagem da Folha o motivo alegado foi o que a justiça havia pessoal eu li eu li essa eu li essa matéria com vocês e eu senti a mesma coisa que o Paulo Figueiredo você não sabe se é ironia se é sacasmo o que está acontecendo nessa matéria mas tem um pouco de enrolação acredito eu que sim ela está criticando o Alexandre de Moraes de forma muito forte e aí está usando sarcasmo ironia porque não é possível mas vamos lá em 2015 a gente tratou isso no programa aí ela fala assim o problema é que o magistrado da cor mais alta esqueceu de avaliar o material que censurou o problema não é a censura o problema é que ele esqueceu de avaliar e aí ela diz censura não é bagunça se o Supremo pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão em vigor desde que Moraes determinou que a revista aqui eu vejo mais uma ironia dela mais um sarcasmo ela diz por exemplo o Alexandre de Moraes ele censurou sem ver e é verdade por exemplo o Paulo Figueiredo está proibido de fazer vídeos para que o povo brasileiro assista antes se ele fosse fazer uma live a live já está bloqueada ou seja isso é censura prévia por quê? porque a live dele já está proibida mas ninguém sabe o que vai ser na live dele então é isso que ela está falando mais ou menos o cara censura mesmo sem saber qual o conteúdo que a pessoa vai postar ele não viu mas ele já censurou porque ele tem o poder Alexandrino é a lei nós temos a Constituição brasileira nós temos a Constituição Alexandrina o que vale o que está acima da Constituição está na Constituição não mas está na Constituição Alexandrina então vale retirar-se do ar uma reportagem sobre o seu colega ministro Tias Toff em 2019 precisa dar um exemplo seu modo de operação de suas decisões refleta nas comarcas do país o que é interessante é claro que há um problema de dissonância cognitiva aqui no texto ou então uma ironia fantástica que eu não consegui captar mas é que ela ela fala não tem uma cruzada contra a liberdade de expressão ela pode acontecer esse é o ponto mas está uma bagunça então o texto tem dois componentes importantes o primeiro é o reconhecimento de que há uma cruzada contra a liberdade de expressão e censura o segundo é que é uma bagunça é uma crítica implícita explícita aliás ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre Moraes esse é só um exemplo eu vou partir para outro exemplo aqui é a matéria dela que eu li e nós fizemos até um vídeo sobre isso e eu posso começar com você na minha opinião na minha análise é que ela realmente fez uma matéria na minha opinião boa colocando que ela botou dois pontos primeiro que ele é um censurador o Alexandre Moraes estava censurando ela usa a ironia e ela usa que é uma forma muito banal muito fajuta muito despreparada quer dizer ele não consegue nem esconder mais é o que o rei está nu antes ele conseguia censurar e aí os Estados Unidos não estavam vendo e você vê cara que eles podem falar o que for que fale e uma coisa que eu venho falando para você já tem algum tempo que é o seguinte quando a mídia brasileira a Oeste os youtubers brasileiros falam mal do Alexandre Moraes mostram as narrativas as ditaduras os feitos dele a grande mídia brasileira não fala nada mas quando o Elon Musk quando os Estados Unidos criticam o Alexandre Moraes aí a grande mídia propaga então isso é muito estranho que só agora a mídia começa a falar essas coisas então acho que a crítica dela aqui é bem pontual ela mostra bem que ele está censurando geral e ele mesmo censurando ele faz uma bagunça em toda a censura do dia 22 não essa também do dia 23 suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR com ordens mantidas em segredo somente o ministro sabe total de contas derrubadas em seus inquéritos essa é a reportagem do Matheus Teixeira também pela Folha de São Paulo e eu como sempre peço desculpas aqui eu só abro o site de Folha de São Paulo etc quando eu preciso ilustrar o que está acontecendo na grande mídia na velha mídia normalmente eu não exponho vocês até por uma questão de saúde pública mas eu estou tendo que expor aqui só para citar a Folha de São Paulo está aqui Matheus Teixeira as decisões do ministro Moraes que não envolvem pedidos da Polícia Federal ou pareceres da PGR além do sigilo imposto em inquéritos tem impossibilitado o acompanhamento global de quantos perfis foram suspensos por eles e por quais motivos quer dizer uma zona total o Alexandre de Moraes ele age de forma ilegal de forma alexandrina porque alexandrina você pode fazer tudo o que acontece normalmente você é um juiz e o juiz ele tem que ser como é que a gente fala ele tem que ser não processado ele tem que ser como se em outras palavras perturbado ele tem que ser aproximado ele tem que ser existe uma palavra que eu esqueci agora mas ele tem que ser aproximado ou seja o juiz ele fica na dele provocado obrigado obrigado essa palavra então o juiz ele tem que ser provocado se o juiz não é provocado ele não pode fazer nada então ele tem que ser provocado mas o Alexandre de Moraes não é a lei alexandrina que está acima da constituição por exemplo na lei alexandrina ele dá duas horas por exemplo ele deu duas horas para que o monarca retirasse o seu perfil isso aí nenhum juiz pode dar não está na nossa constituição não está em nenhum lugar mas a lei alexandrina pode na lei alexandrina o Alexandre de Moraes ele se colocou impedido de julgar o caso dos dois irmãos ou primos que ele prendeu quer dizer ele não pode julgar mas porque ele está impedido isso aí está na constituição mas o que não está na constituição que o mesmo cara que está impedido de julgar ele não está impedido de prender quer dizer ele prendeu se o cara está impedido então ele está completamente impedido de todas as ações não, não, não a lei alexandrina é diferente ele pode estar impedido só no julgamento mas ele pode prender a pessoa como se prender uma pessoa não fosse um julgamento entendeu então existe a lei alexandrina aonde ele pode tudo essa é verdade isso recuou da censura da Folha em alguns casos ao longo de cinco anos de investigações comandadas por ele nem a PGR nem a PF tiveram acesso ao conteúdo antes da ordem de providência enviada às plataformas até mesmo em determinações envolvendo quebra de sigilo como foi o meu caso como foi o meu caso como demonstrou a Folha numa outra reportagem da Folha que a gente pode até abrir aqui que é uma reportagem mais antiga da Folha de 18 de abril ou seja a Folha já estava começando a criticar o Supremo Tribunal Federal o ministro também derrubou perfis e conteúdos apenas com base no relatório da assessoria de especial de desinformação a reportagem é extensa 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 eu não vou ler toda aqui no ar mas é uma reportagem extensa falando sobre as ilegalidades das ações do STF dentro da Folha de São Paulo se você não leu o Estadão fez um novo editorial do jornal opinião do Estadão neste domingo dia 22 pessoal pra você lembrar existe uma diferença do jornalista e do editorial então aquilo ali é uma opinião do jornal não é um jornalista um colunista não é a visão do jornal o editorial é assim que o jornal pensa então o jornal pensa assim intitulado ânimo sensório espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão chegando às raias do absurdo até os entreveiros conjugais de um deputado tornaram-se risco às instituições e o Estadão tá mencionando aquilo que a gente tratou longamente na semana passada no último Paulo Figueiredo Show mas veja trechos aqui o caso em co-assessuras imposta por Moraes em 2019 na reportagem da revista Cruzoé que eu mencionei aqui foi no âmbito desses inquéritos essa parte é importante ele fala aqui na ocasião fala para piorar a censura não era só descabida mas o STF não tinha competência para determiná-la na raiz de mais essa arbitrariedade está a confusão espúria entre as autoridades e as instituições que representam pessoas que supostamente ofendem juízes ou políticos agora são investigadas por abrir esse ataque às instituições ou até por crimes que nem sequer existem como desinformação e discurso de ódio mesmo a censura de conteúdos caluniosos é excepcionalíssima e exige a certeza além de qualquer dúvida razoável como diz o Bordão para quem tem um martelo tudo é prego para quem se autotribui jurisdição universal de defesa da democracia e da verdade qualquer coisa que pode virar abre a subversão da ordem abre a quebra da normalidade institucional até briga de marido e mulher isso é mais um exemplo vou a mais um essa coluna do Fernando Schuller na Veja as lições de Voltaire nosso rastro de pequenos e grandes abusos já vai longe essa é dia 22 repare aqui eu estou pegando dois dias 22 e 23 para citar a avalanche de críticas que ficaram se proliferaram ao Alexandre de Moraes na velha mídia esse aqui é muito interessante porque começa com essa conversa do Fernando Schuller com uma amiga jornalista sobre o caso do Felipe Martins e obviamente que isso é extremamente curioso porque muita gente entendeu que isso era uma forma de confirmar os prints que não se sabe se são verídicos da Juliana da Alpiva onde ela falava justamente sobre esse assunto porque ele diz aqui comentei com uma amiga jornalista que escreveu sobre o caso do Felipe Martins ela foi rápida não faz isso disse ela com jeito querido e aí o texto ela chama é cada um mandando um querido é um queridismo enorme de um para os outros por que perguntei já antevendo a resposta por que esse treco de prisões de censura de prisões e censura abre aspa da direita não tem jeito é como aquela traição sobre a qual o casal não fala tem muita coisa errada mas é melhor empurrar por debaixo do tapete o que é interessante de todas essas coisas num universo de dois dias dois dias é que isso era impensável há poucos meses é fato tá pessoal todos nós sabemos disso nós ficamos pegos de surpresa de ver que agora a mídia está indo para cima do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes até agora na minha opinião esse movimento todo fez o Fux falar as coisas que ele fez ontem disse ontem o que mudou por que isso está acontecendo agora será que o Fernando por que o Fernando Schuller resolveu fazer essa coluna agora será que as pessoas finalmente acordaram por que a Folha está falando disso agora não teve nenhuma mudança isso sequer é uma notícia o fato de que os bloqueios que aconteceram a maioria desses bloqueios e a reportagem da Folha diz isso aconteceu em 2022 ou 2023 os advogados já vinham reclamando que não tinham acesso aos autos será que todo mundo acordou será que bateu uma consciência será que é um é um é um é um grande awakening né da do jornalismo brasileiro então aqui o Paulo Figueiredo ele faz uns pontos sensacional o Paulo Figueiredo está fazendo um excelente trabalho muito bom trabalho que ele está fazendo realmente indo a tantos youtubers aqui nos Estados Unidos espalhando o que está acontecendo com o Brasil aqui nos Estados Unidos e uma das coisas que ele falou eu venho falando já há muito tempo parece que ele vem assistindo o nosso canal porque o que eu venho falando para as pessoas há muito tempo eu lembro que eu falei para vocês sobre o 880 que as duas coisas podem estar certo ou as duas coisas podem estar errado e nós não podemos estar no 880 e lembro que nós fizemos um debate aqui eu coloquei o Constantino e o Paulo Figueiredo estava debatendo sobre o assunto e eu expliquei para vocês que por exemplo as forças armadas você tem toda a crítica às forças armadas mas se está ruim com ela é muito pior sem ela então nós temos que entender que criticar com toda razão você pode criticar mas no final do dia se as forças armadas estiverem contra os nossos inimigos quer dizer o inimigo do meu inimigo é meu amigo é basicamente isso é o que eu falei para vocês nós precisamos ir às ruas nós precisamos se o Kim Kataguiri pedir o impeachment do Alexandre de Moraes eu apoio o Kim Kataguiri no impeachment do Alexandre de Moraes eu acho que essa é a visão de muitas coisas que o Paulo Figueiredo tem falado é um momento em que se o Estadão ele está indo para cima do Alexandre de Moraes nós temos que aplaudir o Estadão temos que aplaudir o Bull Hall temos que aplaudir o Poder 360 toda a grande mídia quando faz o trabalho honesto o trabalho de jornalismo nós temos que aplaudir entendeu claro que eu e você sabemos o que eles fizeram no verão passado nós sabemos exatamente o que eles fizeram mas não adianta a gente ficar o dia todo lembrando o que eles fizeram e não aceitar agora eles da maneira que eles estão não nós temos que entender saber quem eles eram para que a gente nunca esqueça mas entender que agora que eles estão contra os nossos inimigos eles são os nossos amigos Deus abençoe todos vocês tenham um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida vejo você no próximo vídeo tchau tchau galera um abração todos os dias 6 da manhã 22 minutos com o Fábio